Nunca mais já que fora, latinhas! Olá, flores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai reutilizar essas latinhas e a nossa primeira ideia eu vou começar aqui cortando pra retirar essa parte de cima aqui da nossa latinha. Retiramos aqui essa parte de cima e agora a gente vai utilizar aqui o primer caseiro com a esponjinha de cozinha e aplicar esse primer nas três latinhas. E aí eu vou dando várias batidinhas ao redor dessa lata. E agora eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal pra receber mais ideias como essa e já curte esse vídeo pra ajudar o nosso trabalho a chegar em mais pessoas. Nosso primer já chegou, agora eu vou pintar aqui com a tinta PVA, escolher essa cor linda que é vermelho fogo e vou aplicar também dando batidinhas. Vou pintar as três a mesma cor e agora é só esperar secar. Quando a tinta já estiver seca a gente vai vir colando essas três latinhas juntos e eu vou utilizar aqui a cola quente, aplico aqui do lado e venho colando elas. decidi cortar um EVA pra colar aqui na abertura das nossas latas. Então venho cortando aqui três tirinhas e depois a gente vem colando também com a cola quente. termino de colar tudo e agora a gente vai pra última parte que é a decoração. Decidi fazer aqui umas bolinhas pra ficar mais bonitinho. E essa é a nossa primeira ideia e olha só como ela ficou linda. E aqui você pode utilizar como organizador pra colocar lápis, tesouras vai aí da sua escolha. E na segunda ideia a gente vai utilizar novamente e agora eu vou utilizar latinha de refrigerante. e eu venho recortando aqui a parte de cima novamente. E diferente da outra ideia a gente vai cortar essa latinha. Eu corto aqui mais pra parte de baixo dela e a gente vai cortar ela completamente. Pego aqui a parte de cima e agora eu vou ajustar o corte pro corte ficar bem certinho. E na parte de baixo eu vou cortar aqui em formato de V dos dois lados. Agora a gente vai pegar essa parte de baixo e juntar com a parte de cima. Muito cuidado nessa parte porque a latinha ela é bem afiada. Já conseguimos encaixar. Agora a gente vai fazer um furinho dos dois lados da nossa lata aqui na parte de cima. E eu uso mesmo a faquinha pra fazer isso. Agora vamos decorar essa lata e eu vou começar aplicando o primer caseiro. E agora que o nosso primer já secou a gente vai vir pintando com a tinta PVA. Nossa tinta já secou e agora eu vou pegar aqui um pedaço de arame e vou fazer aqui uma alça na nossa latinha. Corto aqui um pedaço e agora eu vou pegar um alicate pra poder dar uma curvatinha aí nas pontas. Agora é só encaixar aqui a alça dos dois lados. Nossa alça já está pronta. Se você quiser você já pode parar por aqui mas eu decidi decorar então eu vou utilizar aqui o alfinete mais uma vez pra fazer várias florzinhas. Termino aqui as nossas florzinhas e eu fiz essa decoração em duas latinhas. E pra finalizar e proteger esse trabalho eu vou utilizar o verniz em spray. E eu vou utilizar essas latinhas pra colocar suco lendas. Agora eu quero saber a sua opinião se você gostou mais da primeira ideia ou dessa da segunda ideia. Já se inscreve no nosso canal pra receber mais vídeos de artesanato e decoração. E já curte esse vídeo pra ajudar o nosso trabalho a chegar em mais pessoas. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima. E até a próxima.